Então, as pessoas estão começando a entrar, eu queria dizer boa noite para o Plínio Barreto, que é o quiropraxista de eleição aqui no Rio de Janeiro. Além disso, para quem não sabe, o Plínio já participou, nada mais, nada menos, de que cinco Olimpíadas. Então, Plínio, obrigado por gastar uma hora aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui. Meu prazer. Estamos honrados com a sua presença. Obrigado, muito obrigado. Estamos aí para falar sobre quiropraxia. Fala para a gente um pouquinho, Plínio, quiropraxia é aquele negócio que a gente lê na mão, né? É por aí. Você sabe que uma vez eu tive um amigo meu que conheceu na rua, andando pela rua, ele estava com duas crianças gêmeas e eu do outro lado da rua, e eu falei, vou conversar com o cara. Eu cruzei a rua, fui lá conversar com ele, com duas babás, aí ele falou, o que é que você faz? Eu sou quiropraxista. Exatamente, ele falou, você lê a mão, lê a minha mão aqui, então. Aí, quando eu falei, não, quiropraxia é dor de coluna, tudo, ele virou para mim e falou assim, eu vou ter que virar seu amigo. Por quê? Não, porque a gente nunca sabe, né, quando é que a gente vai precisar, né? Está vendo? Fala para a gente um pouquinho da quiropraxia. Quando é que nasceu essa quiropraxia? Em 1895, nos Estados Unidos. Eu fui fazer um curso de inglês nos Estados Unidos por seis meses, acabei ficando 16 anos lá. E aí, eu dei uma travada na costa oeste, quando eu morava em Washington DC, dobrei para frente, não conseguia me esticar mais. Aí, meu chefe me levou, abriu as páginas amarelas e me levou no chiropractor lá embaixo. Aí, o cara estava dobrado para frente, na posição ontálgica, e aí, eu não conseguia me esticar. Na primeira sessão, ele já deixou 50% melhor. Mais duas, ele, entre aspas, ficou curado. Aquilo depois veio a ser minha hérnia de disco. Eu até trouxe aqui para você conhecer a minha hérniazinha, que depois, no futuro, virou minha amiguinha. E aí, depois, no futuro... Você tirou na mão, assim? Foi? Não, não, quem dera. Posição fácil, assim. Tinha muita carga em cima. Quando eu mudei para a Califórnia, tinha um em cada esquina. E aí, eu namorei uma moça, que era a Patrícia também, naquela época. Patrícia Glein, ela me convidou para passar o final de semana com ela em San Diego. E ela morava em frente a três chiropractors. Eu morava em Mission Viejo, e tinham três chiropractors. Aí, eu falei, Patrícia, eu fiz isso na Costa Leste, me ajudou, eu empenei lá. E, pô, você tem três em frente aqui em você. Ela falou, Plínio, estão sempre cheios. E aí, eu comecei a olhar, assim. Eu falei, pô, isso aí é bom sinal. Me ajudou a mim. E aí, quando eu vi que eu tinha que estudar há cinco anos, eu procurei em Santa Bárbara, San Diego, Havaí. Mas eu acabei ficando em Los Angeles. E é uma profissão que você trabalha com as mãos, né? Basicamente, em termos leigos, né? Desempenhando as pessoas, botando certas articulações em movimento para a pessoa poder ganhar função normal naquela articulação. Ou seja, em todas as articulações do corpo. E é um curso de cinco anos, uma universidade, né? Lá fora, aqui no Brasil, já tem duas universidades. Tem uma no Rio Grande do Sul, que é a Fevale. E tem uma em São Paulo, que é a Iambi Morumbi. E então, a gente recomenda procurar para o quiropraxistas formados, né? Porque é uma coisa que as pessoas, às vezes, eu já vi muita gente de academia, inclusive, que eu ia, mandava os personagens que instalava a pessoa, depois ficava travada e tinha que ir lá destravar a pessoa, porque fez um movimento, só instalou, digamos assim, né? Então, você quer ser realinhado. Você quer ir em alguém que saiba o que está fazendo, porque é muito importante. Às vezes, especialmente no pescoço, é muito sério, entendeu? Quer dizer que são cinco anos de formação na América e no Brasil também? No Brasil também. Em qualquer parte do mundo. Só em linhas gerais, assim, não preciso entrar em detalhes, mas, às vezes, vocês estudam anatomia, músculo esquelétrica, circulação, fisiologia. Tem todas essas aulas muito parecidas na medicina. Muito parecidas na medicina. Nutrição, especialmente, enfatizam bastante. Radiologia, você sai como técnico de raio-x lá. Então, você pode tirar raio-x, requisitar neuroanatomia, neurofisiologia. Você faz exame de pélvis nas mulheres, faz exame de próstata nos homens, tem que trocar para você poder passar de ano, inclusive. Patologia e dois anos de anatomia. E por aí vai. São 4.800 horas. E aqui no Brasil a formação é a mesma? É a mesma, bem parecida. A única diferença é que aqui no Brasil a gente não pode diagnosticar. Lá nos Estados Unidos a gente pode tirar as pessoas, botar... Entendi. Ou para o governo, quando a pessoa se lesiona no trabalho, então você pode botar o Workman Comp, que a gente chama de botar ela para... O governo paga uma grana para ela até ela ficar boa de novo. Tirar raio-x, pedir exame de imagem. Lá a gente cresceu muito. Os países que tem mais são Canadá, principalmente Estados Unidos, que foi onde começou. Austrália. Austrália. É, esses países e vários, diversos países na Europa. Na Europa existe muito a osteopatia. Então, cresceu mais na Europa. Então, o que eu chamo, as pessoas perguntam, mas qual é a diferença, não sei o quê. Eu falo que são primos. Os dois trabalham com manipulação articular, a osteopatia, a quiropraxia também trabalha com manipulação visceral. Mas nunca foi muito a minha área. Eu gosto de resolver como foi o que aconteceu comigo, destravar as pessoas, evitar cirurgias, se for possível. Só para o entendimento ainda da quiropraxia em si, foi o D.D. Palmer que começou isso em 1985, não foi? Correto. Então, é relativamente novo, comparado com as outras ciências. No Brasil, há uma fiscalização, digo, para a pessoa que procura, eu acho que tem muito cuidado em procurar uma pessoa certificada. Então, há uma vigilância, quer dizer, quando você vai abrir seu estúdio ou consultório de quiropraxia, como você chamar, a academia, há uma fiscalização de algum órgão governamental? Nós já soubamos. Para ter certeza que aquela pessoa é capacitada? Nós temos a Associação Brasileira de Quiropraxia, que é a ABQ, que é ela que regulamenta a profissão. Realmente, a gente tem a vigilância sanitária, que vai lá para ver se todo mundo, a parte da higiene está tudo funcionando direitinho. Tem que ter PIN em todas as salas, como qualquer pessoa que trabalha com as mãos. Mas não existe uma vigilância em si para dizer que essa pessoa é habilitada ou não. Ah, por exemplo, tem o Conselho Regional de Medicina. Então, você tem que expor o seu CRM no consultório. Você tem que expor o seu número da ABQ. Eu sou o 08. Hoje em dia, nós temos, se eu não me engano, mais de 1.200. 08 no Boc, não. 08. Fala 08. Eu sou o número 8. Então, no Brasil. Eu fui o primeiro do Rio. Oficialmente. Mas você é antigo, hein? Sou. Aproveita, aproveita que a gente está na live. Eu fiz 60, cara. Eu fiz 60 agora. É mesmo? Deu uma travada aí. Quando chegar nessa idade, quando chegar nessa idade, eu vou procurar um quiropraxista. Aquiropraxista. É quando dá umas pinçadinhas tudo no pescoço. Então, nós somos obrigados, por lei, a exibir o nosso número no Conselho Regional de Medicina. Na quiropraxia, é obrigado por lei a exibir o seu número? Nós temos, todos nós que nos formamos, temos um número na Associação Brasileira de Quiropraxia, que é o órgão que regulamenta a quiropraxia no Brasil. Então, nos Estados Unidos, eu tinha que ter um seguro, por exemplo, entre 1 e 3 milhões de dólares, que a gente pagava. Então, lá o negócio é... Se eu não me engano, naquela época, eu saí dos Estados Unidos em 98, mas naquela época, depois da enfermagem, tinha médicos, tinha enfermeiros, era a terceira profissão maior nos Estados Unidos naquela época, quando eu me formei, em 93. É muito grande. Toda esquina tem nos Estados Unidos, especialmente Califórnia, Flórida. A minha pergunta é, como é que eu sei daquela esquina em que esse cara é habilitado? Você tem que perguntar para ele, investigar, onde é que você se formou. Inclusive, porque existem cursos de fim de semana, né? Isso aqui é o pior de todos. Eu estou dizendo a você, porque eu acho que a quiropraxia, ela mal feita, é muito prejudicial. É melhor nem fazer. Não tem que ser um especialista. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Se eu for falar em linhas gerais, não sei se você tem esses números, mas, aproximadamente, qual é a maior procura que você tem no seu consultório? Lombar e cervical. Lombar e cervical? É. 80% da população vai ter dor na lombar uma vez na vida, né? É muito grande. E hoje em dia com esses... Você associa isso mais a defeito de postura? Você acha que, por exemplo, faz da mulher andar de salto alto? Um exemplo. Com certeza. Tudo isso ajuda. Salto alto era prejudicial, seria? É prejudicial até uma certa idade. Depende de traumas, acidentes antigos. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que fizeram mais cesáreas. Tem mais aderências em toda essa área da pélvis que a gente tem que soltar toda essa área para evitar que a pessoa fique... É um tecido. A gente tem a face em volta do corpo, né? Então tem vários... Como se diz? Vários fatores, dependendo de esportes que a pessoa fez. Traumas, abusos, quedas, fraturas. Tudo isso vão... Uma vez eu li um livro da minha filha que se chamava Cicatriz. Eu tenho uma filhinha de 9 anos. E ela estava mostrando os cortezinhos que vão ficando na vida tudo. Então esses pontos, né? Todos os traumas que a gente tem... Você sabe disso que já deve ter mais ou menos parecido a minha idade? Mais ou menos? Mas vão ficando... Tô chegando. Vão ficando disfunções nessas articulações. Ou seja, num tornozelo, no joelho, no quadril, num alombar, traumas, quedas, acidentes, acidentes de carro. Eu caí de moto, por exemplo. Fiz muito judô quando era jovem. Me achava muito gostosão e queria ficar fortão e entrava debaixo daquelas máquinas e fazia muito peso. Entendeu? Então tudo isso, com o passar do tempo, vai criando um certo desgaste, um certo trauma nessas articulações. Hoje em dia as pessoas acham que... Eu sou operado, né? Eu te mostrei já a minha herniazinha, quem chegou atrasado, né? Tá a bichinha aqui, ó. Eu guardei ela. Antigamente eu tinha vergonha de mostrar. Mas hoje em dia eu fiz as pazes com ela. Por quê? Porque hoje em dia eu uso a minha lombar como se fosse o termômetro do meu corpo. Então quando ela começa a pitar, eu já sei, hum, não tô dormindo direito, tô trabalhando demais, tô preocupado com alguma coisa. O que que tá acontecendo? Porque é um sinal de... O corpo dá sinais, né? Ô Plínio, me diz uma coisa. Você acha que agora com essa história da Covid, as pessoas começaram a trabalhar muito em casa, se movimentar menos, andar menos. Então ficam muito sentados e você escuta com frequência de colegas seus. Nossa, tô com uma dor lombar, com uma dor lombar. Todo mundo sempre vai ter, eu acho, um dia. Mas eu digo, agora tem sido mais frequente, talvez por isso. Como é que a pessoa se defende em casa desse trabalho agora virtual? Você trabalha em casa, esse home office. E como é que você se defende? Porque talvez no escritório você tenha uma cadeira mais apropriada. e tenha um descanso de pé. E em casa você começou a se adaptar e não tem isso tudo. Como é que você se defende? Como é que você defende a sua lombar em casa? Boa pergunta. O que aconteceu basicamente no primeiro mês? Eu tive a sorte de pegar o Covid logo no começo. Entendeu? Lá para os dias 15 eu peguei e fiquei mal dois dias aqui. Bem mal em casa. Achei que eu até ia morrer. E depois, um mês depois, começaram as ligações. Plínio, eu tô travado. Plínio, eu preciso ir. Tô tomando remédio. Não tá melhorando. Não sei o quê. Eu abri o consultório com todos os cuidados devidos. E eu comecei a notar que as pessoas estavam trabalhando em cadeiras em casa que não eram apropriadas. O que eu recomendei? Traz a cadeira do escritório. Leva o computador do escritório para casa. Faz algumas adaptações para você poder ter uma qualidade de vida. Se levanta mais. Compre um colchonetezinho para você poder. Até ajeitou a postura. Compra um colchonetezinho para você poder botar em casa e fazer uns alongamentos. A gente fica vendo aqui, eu tô olhando para o meu chese aqui. A gente ficava vendo aqui um pouquinho mais de Netflix, que tava tudo parado. E a minha lombar começou a avisar. É como uma criança. Eu não sei se você já tem netos ou não, mas é como uma criancinha pequena que ela começa aí você fala tá na hora de trocar a fralda. Cuidar de comer, dormir. Se você pega ela no começo e começa a observar os sinais, ela vai te avisar que não tá gostando. Eu, por exemplo, eu vejo o Netflix, que eu não vejo televisão. Pra ver o Netflix, até porque não vale a pena, né? Eu descobri que se eu ficava muito tempo deitado, como os órgãos afundam um pouco, então eu comecei a botar um rolinho debaixo da lombar pra ficar deitado. Eu ponho outra almofada debaixo da coxa e um rolinho pequeno na lombar pra manter aquela curvatura neutra. E me levantava, eu pegava a minha bola, fazia uns exercícios na bola enquanto tava vendo o filme, alongava pra um lado, pro outro. Foi bom a gente ficar em casa, sabe por quê? Deixa eu fazer um parênteses aqui. No primeiro dia, antes da... quando começou essa pandemia, eu senti que eu tava travando, que eu tava começando a ficar preocupado como todo mundo ficou com contas, com como é que vai ser o futuro. E eu falei assim, se eu não sair hoje pra caminhar, amanhã eu vou acordar duro. Então, saiu uma noite, não tinha ninguém na rua, era sete da noite, não tinha ninguém, tava eu sozinho andando, mas eu dei uma andada, entendeu, de trinta minutinhos e voltei, e eu já senti que o corpo já... o corpo gosta de movimento. Então, e às vezes de noite eu acordava e ficava andando em casa, porque a minha lombar, de vez em quando, ela avisa. Então, eu andava, fazia uns exercícios, deitava em cima da bola. O negócio é você pegá-la antes de começar a gritar. O problema que eu vejo muito no consultório é que as pessoas estão começando a... Ah, não, já tava com a dorzinha, mas eu achei que ia passar, entendeu? Ali você tem que botar gelo, fazer um alongamento, tentar se mapear. O que que tá causando ela? Foi uma noite mal dormida, dormi demais, dormi de menos, fiquei muito sentado. Qual é... O que que tá acontecendo ali? Geralmente, traz na lombar pra... Pra manter, entendeu? O lombar na posição neutra. Essa cadeira, a Herman Miller aqui, entendeu? Uma cadeira ótima, tudo, mas, mesmo assim, eu ponho uma almofadinha pequenininha nela. Um comentário interessante, o... Pois não. Você falou, ah, botar gelo. Muitas pessoas que não há dúvida, bota gelo ou bota calor? Se você tá com a conteratura muscular, você bota gelo ou calor? Ou os dois? Eu gosto, eu gosto de botar os dois. O gelo tirador e deixa um pouquinho contraído, mas ele tira mais a dor. O calor relaxa. Então, o que que a gente vê hoje em dia? A pessoa, a maioria das mulheres gostam de botar calor. Ninguém gosta de botar gelo. Eu, como fui atleta, tudo, eu adoro gelo. Se eu acordar de madrugada com dor, eu vou lá, pego meu gel pack, enrolo no pano de prato e ponho 20 minutinhos, depois jogo no chão e volto a dormir. Entendeu? O gelo tira mais a dor, o calor relaxa mais. O Plínio, não sei se você tem conhecimento também, aqui nós estamos vendo a luz, lá de Recife, que nos juntou agora, e a luz, eu sei que ela pratica yoga. E eu vejo umas posições absurdas que ela faz, eu falo assim, vai se quebrar, né? Mas ela diz que não se quebra. Então, eu queria saber de você se a quiropraxia e o yoga, o yoga ajuda mesmo? Ele estira mais? É positivo? Quando eu voltei para o Brasil em 98, eu tive a... Eu vi vários professores de yoga. Eu comecei a ver uma, que eu não me vejo o nome dela agora, que era a Bambambam naquela época, era a principal. E é engraçado que as professoras de yoga vinham e falavam assim para mim, mas eu escolhi a yoga para não ter dor. Por que eu estou com dor? Porque certas posturas são contraindicadas para certas pessoas. Então, por exemplo, se você... A vela, levantar a cabeça, deitar e ficar com a cabeça assim, o peso todo na cabeça, fazer o headstand também, você ficar assim, apoiado na cabeça. Você comprime a vértebra cervical ali. Se você é jovem, você não sente. Mas com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho, isso aí certas... A mente ainda quer fazer as coisas que a gente fazia antigamente, mas o corpo já diz, não, peraí. Não é assim, não. Então, certas posturas... Pelo que eu estou entendendo, o que precisa é de uma supervisão, uma orientação. Uma supervisão, orientação boa, inclusive da própria pessoa. Porque a própria pessoa, ela vai dizer, hum, isso aqui não está legal, isso aqui eu não estou me sentindo bem. Quando vem de dentro para fora, é muito mais fácil. Entendeu? O problema é quando a pessoa está seguindo o professor. Eu tinha um personal também, que agora ele está fazendo medicina por acaso, é um cara muito estudioso. de vez em quando ele pegava o pezinho e fazia um desenvolvimento, eu falava o nome dele, olha, isso aqui está meio cansado hoje, vamos baixar de 12 para 10 ou 8 quilos. Ele falava, não, eu te ajudo. Não, mas eu falo, pega o peso de 8 ou de 10. E ele implicava um pouco, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí eu falava, poxa, eu estou te pagando, pega o peso lá, por favor, entendeu? Porque eu sei, porque eu sei que eu dormi mal, eu sei que o corpo, eu fiz na terça-feira, mas na quinta está diferente, eu sinto. Então, se a pessoa começar a pegar essa história de sentir, poxa, hoje não está legal, o mesmo exercício, mas não estou sentindo legal, vou fazer menos repetições, fazer com menos peso, entendeu? Aí a pessoa começa a vir de dentro para fora e ela começa a se sacar. O problema é que isso aqui, muita gente é separada de cima com de baixo, entendeu? Então, aqui que é, mas o corpo muitas vezes, entendeu? Tem alto e baixo, tem dias que a gente tem mais energia, tem dias que a gente tem menos energia. Então, a gente tem que respeitar aquela expande e contrai, expande e contrai, que nem o universo, a gente está sempre assim, o corpo com uma respiração também, está sempre inspirando e esperando. Então, a gente tem que respirar. O dia quando você sai para nadar muito, tem dias que você está um pouquinho mais com dor no ombro, tudo você pega um pouquinho mais leve, faz diferente. Tem dias que você está melhor na bicicleta, você senta o pau, né? Então, a gente meio que tem que aprender a respeitar um pouquinho mais o corpo, até porque a gente quer durar, né? Hoje em dia, os meus amigos estão botando próteses, tudo, entendeu? com 60 anos e começam a andar estranho, começam a andar que nem um pato, começam a sobrecarregar o outro lado do corpo. Chega a um certo ponto que ajuda muito botar uma prótese, mas a pessoa acaba fugindo de um lado, porque botou, fica com medo e começa a sobrecarregar o joelho ou o quadril do outro lado. É todo um sistema de compensações. Entendi. Se a pessoa tiver essa consciência onde é que está o bloqueio, onde é que já incomodou, onde é que eu já tive trauma, como é que eu estou ficando em pé, tudo isso meio que a pessoa vai se observando. É tudo bilateral. Se cruza uma perna, cruza outra. A gente tem tendência a ficar mais em pé numa perna, que geralmente é a perna um pouco mais curta. Foi a perna que eu fiz o judô bastante, então era a esquerda. Foi a perna que eu tive a hérnia depois. Então, o sistema de compensações a gente tem que tentar fazer tudo bilateral para o corpo chegar lá antes da gente... E sem esquecer que o fundamental disso tudo também é não ganhar muito peso, porque quando você ganha peso desequilibra todo o esqueleto. No meu computador eu dou um exemplo assim para os pacientes. Você imagina um carro, um sedã, um Monza antigo. Ele é para quatro pessoas. Se você botar oito, as rodas vão abrir. Eu não me lembro do cara do meu tempo, Monza. Ah, o Fusca. Você pega um Fusca. Exatamente. Especialmente se botar todo mundo só de um lado no carro, estoura mais os amortecedores. Esse tipo de coisa é muito importante. O teu corpo é feito para aguentar um Marcelo, um Plínio. Você bota dois Plínios em cima desse esqueleto, alguém vai sofrer. Com certeza. Então, a pessoa tem que ter um cuidado com o peso também. Agora, olha só. A conta chega. A conta chega. A Pathy Abicacês pergunta se a quiropaxia é regulamentada nos Estados Unidos. Você já falou que é, não? Sim. Sim, super. Em Santos, Canadá, na Austrália, na Espanha. É, em toda a gente. Já tem uma escola na Espanha. Inclusive, um amigo meu foi dar aula na Espanha, numa universidade na Espanha. A Tatiana Assá, uma amiga nossa, pergunta se as pessoas acidentadas que precisam fazer reabilitação e fisioterapia também podem se beneficiar de equilo. Com certeza. Especialmente acidente, quebrou osso, tudo. Alinhar, realinhar, equilibrar o corpo para tudo funcionar melhor. Às vezes, a pessoa caminha mais para um lado e a cabeça faz isso aqui. Ela está com a dor desse lado aqui. Ela nem se toca. Está tratando só isso aqui. Mas é lá embaixo onde é que ela está meio que andando. E aí, o segundo, o terceiro andar lá em cima compensa. Compensa. Hábitos de dormir, especialmente. Agora, você perguntou para mim sobre o... Vê televisão. Se a televisão estiver mais de um lado, por exemplo, ficar com o pescoço muito tempo, eventualmente vai pensar mais de um lado. Se a pessoa está dormindo de bruços. Se a pessoa está na cozinha, cozinhando mais nessa época de pandemia. O que eu recomendo é levantar uma perna, botar, abrir o armário da cozinha, botar uma perna para cima, depois troca, põe a outra para não ficar em pé nas duas que isso força a lombar. Ela tem que se sacar. Essa é a grande sacada, para você precisar menos. Lá nos Estados Unidos eu via 60 pacientes numa tarde. Eu começava a uma e terminava às sete. Mas eu não tinha essa facilidade de... Ficava cinco minutos em cada paciente. Cinco, dez minutos. Hoje em dia, a gente tenta ensinar um a um o paciente a se cuidar, a se mapear, a parte mental. Quanto você está descansando a cabeça, cansando o corpo. Quão ansioso você está. O que está te preocupando? Porque senão você vai ficar correndo atrás do rabo. É como você falou. É uma questão também, não só como a Pathy falou aqui de emocional, mas essa que é uma questão de educação. Você precisa entender o que te faz mal, posições viciosas. Então, você fica muitas vezes de lado na televisão para assistir na cama, ou mesmo na poltrona para ver de lado. Quando você levanta, você já está torto, porque você ficou duas horas ali vendo naquela posição. Então, você tem que se reeducar. Você tem que entender. Assim, reeducação vale para tudo. Reeducação alimentar, reeducação emocional e reeducação também do seu comportamento físico, de como você trata seu corpo. Porque é ele que vai atingir depois. Tem uma pergunta aqui da Vânia Palmeira. Ela pergunta se exercício abdominal constante previne a dor na coluna. É um, dois exercícios e depende muito do abdominal. As pessoas estão fazendo, antigamente, a gente fazia um abdominal que subia todo lá em cima. Hoje em dia, a gente faz um abdominal mais curtinho, dá uma paradinha, volta. Muito abdominal. Tudo que te flexiona demais, você tem que trabalhar duas cadeias. Tem a parte da de trás e a da frente. Essas duas tem que estar equilibradas, senão uma te puxa mais para frente. Com certeza, tem que ter um abdominal bom, mas a musculatura extensora também tem que estar funcionando direito. Quer dizer, não só você tem que fazer abdominal, como depois deitar de barriga para baixo e forçar a musculatura das costas, né? Forçar não é uma palavra boa, Marcelo. Forçar, a gente vai ficando mais velho não é uma palavra boa. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Exatamente. A ideia que eu acho é você fazer o exercício da musculatura dorsal assim como o da abdominal, que aí você faz do contraponto. Fortalece as musculatura. Se não, não há um... Especialmente essa área de pélvis, de bumbum, pélvis, glúteo, toda essa área aí, porque ali é que é a articulação grande do corpo e ali é que meio que regula o que vai para cima e o que desce também. Ali é muito importante essa área de pélvis. Clírio, vou aproveitar a pergunta do Samuel, que ele fala sobre o risco de pessoas idosas, certamente a gente conhece, por causa já de osteoporose, etc. Vamos lá, fala lá. Criança e idoso, algum cuidado especial na quiropraxia? Sim, eu via muita criança nos Estados Unidos com cólica e ajudava bastante com cólica. A gente tem um ativador que é um martelinho que a gente dá umas marteladinhas, pode usar nele. Tem técnicas diferentes que a gente usa com pessoas mais novas ou mais velhas. O idoso é um risco de você fazer uma fratura traumática, não é? Com certeza. Aí tem que pedir densitometria, ver direitinho se a pessoa tem alguma contraindicação. Você faz mais trabalho manual, faz nada muito traumático, até porque hoje em dia você não quer forçar nada, entendeu? Hoje em dia eu estou indo mais para a área de você mexer mais com a musculatura, com fássia especificamente. Gente que operou uma, duas, três vezes a coluna, por exemplo, e não está tendo resultado e continua com dor. Você trabalha em pontos de fássia no corpo, aquilo ali solta, meio que a pessoa fica nossa, por que eu não fiz isso antes? Entendeu? A fássia hoje em dia... Rapidamente, para dar uma fugida aqui que eu acho interessante para as pessoas conhecerem, você foi a cinco Olimpíadas. Qual o esporte que mais te procurava na Olimpíada? Qual o atleta que se lesionava mal? Qual o natação? Fiquei até arrepiado. Você falou natação. Eu tive um grande atleta naquela época, 2000, quando eu fui a minha primeira, e um grande atleta me ensinou, ele treinava nos Estados Unidos e na Costa Leste, e ele falava, era muito legal, que ele falava assim, Plinio, estou esticando aqui o braço, tem alguma coisa prendendo, dá uma olhada aqui na dorsal. Aí depois falava, soltou, soltou, agora os dois estão iguais. Aí batia a perna, tem alguma coisa prendendo aí, mexe na bacia, mexia, não, ainda está prendendo, mexe na L5. Então, é um mecânico, basicamente. Então, a gente ia lá e testava, ele me ensinou muito naquela minha primeira Olimpíada, e foi muito bom, porque hoje em dia eu uso isso muito com os atletas. Então, quando você faz, qual o movimento você sente o quê? Porque aí você vai, atletismo era muito, especialmente esporte de luta, todos os de luta, boxe, judô, especialmente, handball, o pessoal do waterpolo, que eu verei, grandes amigos de todos eles, atletismo. eles nadam com a cabeça em pé, né, porque nada olhando, então deve forçar muito a coluna cervical, não? E principalmente para poder ficar alto ali, fazendo o eggbeater, assim, a batedeira lá embaixo, entendeu? Para ele poder ficar em cima e subir na hora de jogar a bola. Então, o trabalho de pernas é incrível. e fora as pancadas que eles se dão uns aos outros debaixo d'água, né? Quando tem a câmera embaixo, assim, a gente vê como a coisa pega. Lá de fora você não vê, mas embaixo é um boxe. É um boxe, é verdade, é verdade, é verdade. E os atletas de, eu diria, de ginástica olímpica, por exemplo, que eu acho que forçam essas articulações, te procuravam muito também? Esse sim, bastante também. Handball também, que é um esporte traumático. Voleibol. Voleibol, eu vi alguns, sim. Alguns, a gente via, inclusive, uma pessoa que você também já entrevistou, bastante. Tudo que é impacto, entendeu? E a pessoa, depois que faz a primeira vez, ela fala, poxa, eu posso ir lá e soltar isso aí rapidinho, depois eu volto para fazer fisioterapia, o fortalecimento. Porque muitas vezes você, quem já não teve uma articulaçãozinha, um joelho, ou uma mão, ou um dedo que você puxa e faz um claque, poxa, a dor passou, você dá uma estalada no cotovelo, ou um joelho que estala e você fala, pô, agora foi embora, entendeu? Às vezes aquela articulação mexe um pouquinho e você precisa reposicionar ela. O principal é descobrir o que é que tirou ela do lugar, né? Com atletas de ponta e de elite, em alguns eventos esportivos, eu já cheguei a ajustar o máximo que eu ajustei, o cara tinha que competir. Eu comecei de amanhã, o cara acordou muito mal, já estava vindo, eu fiz sete ajustes na mesma vértebra para ele poder competir de tarde, que estava estourando uma hernia ali, então a gente empurrava para manter ali para ele poder competir. Nunca cheguei a esse ponto, três, quatro, mais sete, ele conseguiu competir e ganhar uma medalha, então, mas foi o máximo, entendeu? E a gente faz isso, mas não, pois não. Tem uma pergunta da Tatiana Assar de novo, ela pergunta assim, quando temos o hábito de dormir em posições que fazem mal, existe alguma dica para mudar algo que fazemos sem perceber? Não, acho que a primeira coisa é perceber o que está fazendo mal, né? Sim, 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 sim. Nós passamos 26 anos dormindo, em média, é muito tempo, então dormir é essencial. Eu recomendo comprar um body pillow, quem dorme de bruxos evitar, porque você dorme muito torto, é como se fosse uma toalha que você está torcendo a parte de cima para baixo, a parte de baixo para cima, então você dorme fazendo isso aqui, eventualmente, aquelas articulações ali e a cabeça, assim, para a mulher também amar, assim, eu recomendo comprar um body pillow, aquele maridão, o Ricardão, que eles chamam, e começar a se acostumar, tudo na vida, a gente vai ficando mais velho, tem que começar a se acostumar a criar hábitos novos, né? Deixar de fazer certas coisas, o que eu recomendo geralmente? Deixar de fazer, por exemplo, três coisas e acrescentar três coisas, aí, no fundo, você acabou fazendo seis coisas novas, então, respondendo a postura dela, o travesseiro muito mole, não serve, tem que ser um travesseiro melhorzinho, pede para o marido tirar umas fotos. Está com a altura do seu ombro. Sim, mas às vezes a pessoa dorme com o ombro para dentro, então essa altura já mudou. É. Entendeu? Tirar uma foto de trás para ver se a cabeça está para cima ou está para baixo. Colocar um travesseiro entre as pernas também para abaixar. Essencial, essencial. Quando eu dormia sozinho, eu sou casado com a Patrícia há 17 anos, quando eu dormia sozinho, voltei para o Brasil, eu botava um travesseiro da Tempur naquela época aqui, dois molhinhos de cada lado e dois durhinhos lá embaixo. Então, quando eu virava para esse lado, eu botava o durhinho desse lado e agarrava o molhinho. Quando eu virava para o outro, hoje em dia, com ela na cama, eu tenho que levar debaixo da coberta um para o outro lado, mas eu não consigo dormir sem os travesseiros. Você dorme mais alinhado. Tudo que você puder fazer mais alinhado é melhor. Você não pode estacionar o carro de noite com ele virado, com a roda em cima da calçada, as rodas viradas todas para o lado e, eventualmente, vai acabar com alinhamento com tudo. É. Tem uma pergunta aqui da Luz. Ela diz, se dormir sem travesseiro faz mal? Bom, depende da postura. Se for de lado, faz que a sua cabeça vai cair. Fala aí. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Eu gosto das pessoas responderem suas poradas para as perguntas, mas essa é a ideia, basicamente. Eu pede para alguém tirar uma foto de trás para você ver. O que eu vejo muito hoje em dia, as pessoas estão dormindo, muito com a cabeça assim, curvada para frente. Fica com esse cupim enorme. Quando ela levanta a cabeça, ela começa a pinçar a vértebra acima, que aí não ficou com mobilidade. Essa ficou para trás e essa entra. O que eu faço assim, geralmente, eu peço para a pessoa botar a cabeça, o que eu fiz para mim, eu ponho a cabeça perto do final do travesseiro, porque se a cabeça chegar para frente, ela cai do travesseiro. Entendeu? Então, eu durmo com o travesseiro aqui, porque se eu trazer ela para frente, ela cai. Então, eu acabo dormindo com ela assim. E depois, se você cria um hábito, você vai fazer diferente, aquilo já incomoda. Então, cria uns hábitos bons para você poder manter o resto da vida. Voltamos ao assunto da reeducação. Pois não, é sempre, né? Se auto-reeducar. Olha aqui, eu te pergunto também em relação a encurtamento muscular. Muitos procuram a quiropraxia para melhorar a flexibilidade. Como é isso? Me explica isso. Sim, agora, na quarentena, eu comecei a ficar, eu pedi até para o Ronaldo, que trabalha lá comigo, eu pedi para ele me ajustar à torácica, minha dorsal aqui estava, ficou um pau, basicamente. Então, você vai ficando encurtado e você vai se entrando em posturas, especialmente uma posturazinha mais corcundinha. Então, a vida vai fazer isso, né? A gente sai da postura de bebê, né? Começa a se esticar, começa a sentar retinho, começa a andar empinadinho. Depois, a vida vai te fechando tudo de novo. Então, tudo que você puder fazer para você se observar onde é que você fica mais tempo, quais hábitos que você tem, vai te ajudar a longo prazo para você poder manter. Você quer que as vértebras, basicamente, elas vão grudar? É que nem cabelo branco. Nós dois não entendemos disso, mas que nem cabelo. Você quer que as vértebras, elas grudem uma sobre a outra. Se ela começar a cair muito para frente, pode dar fratura de compressão na torácica, especialmente se a mulher tem osteopeniositoporose. Vamos pegar esse gancho. Você falou sobre densitometria óssea e agora a Tatiana, que está aqui ao meu lado, pergunta o seguinte. Antes de fazer a quiroparaxia, você deve fazer uma ressonância nuclear de esqueleto completo ou da parte atingida junto com a densitometria? Quer dizer, quais são? Esses são pré-requisitos? A mulher já faz densitometria naturalmente a partir de uma certa idade, 50, já começa a fazer, especialmente se tem histórico familiar. Então, isso já acontece. Eu recomendo hoje em dia, hoje em dia as pessoas estão lendo muito exame. Você pega uma pessoa, por exemplo, um paciente que tinha dor no ombro e acordava de noite, por exemplo, e fazia, sempre quando ele estava dormindo, ele fazia pipi em pé com o braço assim. Você pede para a pessoa abaixar o braço na hora de fazer pipi de noite, duas, três vezes por noite, a dor no ombro melhorou 80%. Então, a gente fica vendo muito exame de imagem. Às vezes, os exames de imagem... Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo específico. Eu até ia viajar para os Estados Unidos a gente ia com meus filhos. Meus filhos moram lá, né? Dois deles. E aí, eu estava com aquela dorzinha de lombar tudo no final do ano. Eu falei com o Rômulo, lá da CDPI Multimagem. Eu falei, Rômulo, preciso fazer uma ressonância. Ele falou, vem sexta-feira, porque eu estou aqui e já te dou o resultado logo em seguida. Eu saí andando de Ipanema, ali onde era o meu consultório, ali em Ipanema, e fui andando sete, oito quarteirões até ali atrás do Bar Lagoa. Ele fez o exame. Eu entrei, ela estava na boca. Quando eu saí de lá, quando ele me chamou na sala, ele passou todas aquelas imagens antes de serem pressas, né? Falei, vi uma hérnia foram aminal. Ali eu já desabei. Para eu voltar do CDPI, da Multimagem ali, da Sadoc de Sá, eu tive que tomar um táxi. Eu do lado de fora da sala, eu já não conseguia mais ficar em pé. Para eu voltar a andar, eu voltei para atender o André depois. O André falou, o que aconteceu com você, cara? Eu falei, não descobri que eu estou com a hérnia foram aminal. Não, você está muito pior que eu. Vai, eu volto outro dia. Vai se cuidar. Eu cancelei a viagem. Se eu não tivesse feito o exame, eu teria ido na boa, com aquela dorzinha. Então, às vezes, se você tem alguma coisa cardiovascular, uma coisa mais séria, mas eu poderia ter ido para os Estados Unidos, às vezes aquilo assusta. Entendeu? Então, eu prefiro, vai encontrar uma artrose. Se você foi nadador, vai encontrar uma artrose no joelho. Se você fez levantamento de peso olímpico, vai encontrar alguma coisa na sua lombar, no joelho. É como você lida com aquilo ali. E a cabeça, essencialmente, para você ver como é que você responde aquilo. Então, muitas vezes, a pessoa chega, não, espera o exame sair, não faz nada, que eu vou ver o que você tem. Aí, muitas vezes, as pessoas vêm para o consultório, a gente começa a tratar, faz uma, duas, três sessões, até vir o resultado. Aí, o médico liga, olha, você tem uma hérnia muito grande, você vai ter que operar. Não, mas eu já estou tratando aqui, já estou melhor. Senão, se a pessoa se guia muito por exame, entendeu? E isso, eu acho, hoje em dia, para o sistema musquioesquelético, se a pessoa não tem uma dor crônica, se ela não tem uma dor já há muito tempo, se ela tiver uma dor já há muito tempo, uma área que tem dor há muito tempo, com certeza eu vou pedir um exame de imagem. Mas, senão, a gente fica correndo atrás do rabo um pouco, entendeu? O que é que a gente vai ver? E o corpo é como um todo. Não dá para tratar. Hoje, por exemplo, eu tive um paciente, um paciente tem dor no punho, entendeu? Eu fui no cotovelo, fui no ombro, fui na cervical. Soltei toda essa cadeia aqui, porque muitas vezes está preso desde aqui de cima. A mesma coisa na lombar. Em resumo, eu diria assim, a não ser que a pessoa tenha um problema de saúde muito sério, teve uma fratura de coluna, ou disso, ou daquilo, ou seja muito idoso, na verdade, não é necessário nenhum pré-requisito para você ir lá e fazer a sessão, que você, com as próprias mãos, pode fazer um diagnóstico inicial. Não é isso? Exatamente, exatamente. Contraindicação, manobra de valsalva, reflexos, neurológico. A gente faz, e alguns pacientes falam, não, não, você tem que ir para o hospital, fazer alguma coisa aí, porque você tem uma hernia extrusa, tem alguma coisa mais séria, está com perda de força na perna. Eu me lembro que eu comecei a frequentar o seu consultório, eu tinha uma posição viciosa de operar, com a cabeça muito para baixo, e você falou, não, eu vou tratar, mas você precisa fazer uma ressonância da cervical para a gente entender melhor a tua cervical. Não sei se você lembra disso. Quer dizer, na verdade, você indicou o exame por causa da minha posição, muito assim, de operar, né? Isso, e assim você dobrando para frente, porra o disco para trás, e o seu pescoço era muito duro. Hoje em dia você, seu pescoço soltou muito, entendeu? E às vezes você continua com os mesmos sintomas ali, a mesma ressecamento, protusões, hernias, o que seja, mas a pessoa, ela se soltou. Quando ela se solta, até os bloqueios que ela tem, a coisa flui, fica mais fluida, nada melhor, faz esporte melhor, tudo flui. Isso falando das coisas que a gente aprendeu aqui durante... Tem uma pergunta aqui, Samuel, sua pergunta é se algum seguro de saúde reembolsa as sessões de quiropraxia. Os seguros de saúde, alguns brasileiros, poucos brasileiros reembolsam, a gente vê muito estrangeiro, então esses seguros estrangeiros, norueguês, todos esses reembolsam lá fora, todos eles reembolsam, tem direito a fazer 12, 15 sessões por ano, mas os brasileiros ainda... A gente está no processo de adaptação aqui no Brasil, engatinhando ainda, ainda tem muita coisa, tem muito interesse por trás disso, de dar aulas, dar curso, então, infelizmente, em qualquer lugar do mundo, são sempre profissões separadas, quiropraxia é separada de qualquer profissão, mas, hoje em dia, aqui no Brasil, é o único país do mundo que... não é para ser, são todas independentes e para trabalhar em conjunto. uma complementa a outra. Faz uma massagem, faz uma fisioterapia, faz uma quiropraxia, faz uma acupuntura, e hoje em dia, a medicina, como você sabe, está voltando um pouco mais para essa área de terapias alternativas. Então, eu já vejo médicos indo mais lá no consultório, que antigamente não se via tanto, está mudando, já tem muito mais quiropraxistas, as pessoas estão falando mais na mídia, não fui lá de resultado, inclusive médicos falando, não vai, você tem que fazer uma quiropraxia, porque isso aí prendeu e só... Então, o que mais? A Patrícia Morim, a Patrícia Morim, a gente pergunta assim, ao longo dos anos, ouvimos diversas informações diferentes. Antes, correr era melhor que andar, depois andar, melhor que correr. Afinal, o que é melhor? É uma pergunta muito difícil, por quê? Quando o Cooper esteve aqui no Brasil, naquela época, eu me lembro, ele falou, eu prefiro que uma pessoa... Quem? O Kenneth Cooper, o cara que inventou o teste de Cooper. Eu lembro. Ele falou, eu prefiro, eu me lembro muito bem disso, eu prefiro pegar alguém, me chocou um pouco, eu falei assim, eu prefiro pegar alguém que fume e que faça atividade física do que alguém que não fume e não faça atividade física. Aquilo ficou na cabeça. Então, voltando a isso, hoje em dia, a pessoa, parece que de dez pessoas, sete ou oito não foram feitas para correr. Então, a pessoa tem que saber, entendeu? O volume, quanto ela está correndo, por quanto tempo, que tipo de tênis, em que local. Ali na praia, por exemplo, a pista faz um pouco assim, ah, não, mas eu vou para lá e depois eu volto para cá. Não, não é a mesma coisa. Fez isso para um lado, fazer para o outro não vai compensar. E tem gente que adora correr. Corrida é muito bom, por quê? Porque você chega em casa, põe a roupa, põe o tênis, sai para correr e uff! Põe o estresse para fora. Eu adoro, eu corri muito também. Hoje em dia, eu corro menos, quase não corro, faço mais exercício, corro na areia, menos impacto. Então, a pessoa, seria o ideal, a pessoa procurar alguém que possa ensinar a ela. É alguém, e quando a gente vai ficando mais velho, eu vou precisar, vou querendo até que as pessoas façam mais exercícios com o personal que também possa ser, talvez, fisioterapeuta, só para não ficar muito nessa, entendeu? Para começar a cuidar. Quando eu ia na academia aqui perto de casa, às vezes, alguns profissionais, personal trainers, falavam para mim, pô, você fica fazendo exercício de velho aí, entendeu? Só coisinha de borrachinha, não sei o quê e tal. Mas eu tenho que começar a complementar, para não, não quero mais pegar peso. Eu já peguei muito peso na vida, inclusive, naquela época, eu queria ficar com a perna grossa, eu sou ectomorfo, ossos longos e pouca massa muscular. Eu deitava no leg press, aquela vez, você deitava embaixo e empurrava o peso para cima. Aqui no palombar, ela ficava ali afundada, era péssimo. E aí, eu saia de lá e todo mundo falava, não, isso é ótimo, isso aí é normal sentir dor depois. Então, hoje em dia, mudou muitas coisas, muitos exercícios a gente deixou de fazer. E eu acho que precisa de guia, alguém para dizer bem com consciência, de preferência, alguém mais velho, que essa garotada, hoje em dia, acha que a gente pode fazer o que eles estão fazendo. Não é muito mais assim. Não, não, está claro. Está claro, é uma questão sempre de conhecer seus limites, se você não conhece, que alguém te ensine. e isso um bom profissional é capaz de dizer, não, olha, esse exercício não está adequado para você, vamos começar devagar, pode ser que você chegue até lá, mas não é o momento. Eu tenho um amigo que nada a oito quilômetros na praia, aí o quiropraxista falou, nada menos um pouco. Usa uns dias, alguns dias nada mais, outros dias nada menos, sente como é que está a energia do corpo. Aquele dia que você quer sair e falar, hoje eu vou nadar dez quilômetros, vou nadar pra caramba. Aquele dia é o dia que você quer pegar mais leve, porque o corpo já está estressado. Se você botar mais estresse em cima dele, ali é onde ele quebra. Entendeu? Então dá essa sacada, assim, como é que eu estou sentindo hoje? Nossa, hoje eu estou soltinho, ao invés de nadar oito, eu vou nadar doze. Tudo bem. Entendeu? Tem dias e dias, né? Então a gente saber esses, essas limitações, a palavra é difícil, olha o que veio, essas limitações. Isso é muito difícil aceitar, hoje em dia, que a gente já tem certas limitações, não pode mais fazer aquilo que a gente gostava de fazer, ou tem que fazer menos. Entendeu? E aceitar essa fluidez, ter essa fluidez de, bom, já não dá pra ir mais pra cá, então de repente eu vou um pouquinho mais... Desculpa, como é o nome da palavra? Não. Olha que... Limitação. Limitação com bebida agora na pandemia, né? Eu bebia, descia, sempre tomava os três martinis, tudo adorava, uma vodka martinizinha, hoje em dia, parei. Então a gente se sente até melhor, tudo não vai tanto, não tô bebendo bem menos, não bebia muito, mas a gente se cuidou. Essa pandemia nos ajudou muito a olhar pra dentro, que a gente tava olhando muito pra fora, nadando demais, correndo demais, fazendo muito exercício, eu ia trabalhar o dia todo, eu pude estar mais tempo com a minha filha de nove anos, eu vi quão distante eu estava dela e da minha mulher também, entendeu? A gente fica nessa correria ali, tudo, e isso meio a gente dá uma fugida, né? Agora a gente tendo que conviver com ela todos os dias, né? Eu comecei a chegar mais perto dela, ter mais amor, carinho, até eu, meio que fiquei um pouquinho mais mole e tudo, porque ajudou a gente a ver os nossos próprios demônios. e não só ficar naquela... O Márcio fez uma pergunta que você já praticamente respondeu, ele pergunta se na sua anamnese você leva em consideração a questão psicossomática. Lógico, estresse, quantidade de esporte, com certeza, se a pessoa é muito sensível, quando a gente começa a conversar com ela, a gente já sente se a pessoa é mais sensível ou não, como ela guarda as coisas, problema de pele, queda de cabelo, com a mulher. E o momento que a pessoa está vivendo, você já na conversa sabe que a pessoa está com um problema muito sério e isso certamente vai ser difícil você curar com uma ou duas sessões de quiropraxia se o cara não resolver o problema da vida dele. Psoríase, por exemplo, que sai muito na pele, tudo isso, a pessoa está passando por um momento, o pai está falecendo, os filhos foram viajar, ele vai se aposentar, começa e aí começa a implodir no corpo também. Então, dá essa sacada, durante esse momento, quando você vai passar por esse quebra-mola que depois vai passar, se for o caso, toma um remedinho, faz menos esporte até você passar por isso, medita, até você vai passar. Aí a pessoa volta e fala, Plinio, voltei, cara, pixoriza e acabou, como é que você sabia? Porque isso é o corpo falando. A luz pergunta a você que idade pode iniciar a quiropraxia? Tem um limite isso? Meu filho nos Estados Unidos, por exemplo, quando ele estava lá, o Cris, ele devia ter três, quatro, cinco anos no máximo. E como ele teve algumas infecções de ouvido, a médica falou para ele que ele ia ter que botar o tubo nele e operar o ouvido dele para tirar, drenar, né? E a gente levou para o meu professor de quiropraxia pediátrica e ele falou, olha, eu vou fazer uns movimentos aqui com você, eu vou te ensinar você fazer a drenagem do tubo eustáquio aqui, não sei o que e tal. Eu vou te mandar nessa médica que ela é homeopata também, ela vai dar uns remedinhos para ele. Gente, ele nunca mais teve infecção de ouvido, então ele começou com três, quatro, cinco, eu botava, fazia muito para crianças com cólica. Eu não gosto de mexer, você perguntou para a pessoa errada, eu não gosto de mexer em crianças, até porque eu tive traumas com meus filhos, meu filho ficava gritando muito com dor de ouvido, eu acho que eu me bloqueei, mas tem quiropraxistas que são especialistas em crianças, em pediatria. Com cólica era incrível, você manipulava, a mãe falava assim, olha, ele ficou 10, 15 dias sem chorar, agora está voltando, eu trouxe de novo, é bem legal, são estudos comprovados. Com criança, você pode começar, entendeu? Minha filha não gosta, meus filhos gostavam mais de ser ajustados lá nos Estados Unidos, mas... Vocês tratam também, uma coisa que eu procuro corrigir muito nos meus filhos, é a postura. Então, às vezes, para comer, está sentado assim, você fala, corrija a postura, às vezes vai caminhar, caminha com os pés abertos assim, quer dizer, a gente fica de outras coisas. Você presta atenção nisso também na hora da quiropraxia? O que acontece, basicamente, com meus primeiros filhos, o Cristo, o mais velho, 29, o que eu fazia? Eu empurrava muito ele, come, 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 ele virou um chato para comer. com a Luana, que já foi a segunda, eu falava, Luana, o que você quiser comer, você come, depois você deixa o que não quiser. Com a Beatriz, então, agora eu chutei o balde, minha irmã, nove anos, eu não insisto mais nada. O que a gente acaba fazendo com as crianças? Fazendo o gasto dessa pergunta. O que eu senti com meus primeiros filhos é que eu empurrei eles muito para longe. Faz isso, faz aquilo, senta reto, não sei o quê. Hoje em dia, até a própria Patrícia, quando eu a conheci, ela sentava um pouco assim. A gente passou uns três primeiros meses, e eu falava, Patrícia, você não pode ser mulher de quiropraxista sentando torta, você tem que sentar reta, entendeu? Vai queimar meu filme. Vai queimar meu filme. Depois de uns três meses, seis meses, eu falei, olha, a relação não está ficando boa, eu estou insistindo, ela está ficando chateada. Toda vez que ela sentar assim, eu vou me corrigir. E comecei. Você sabe que um, dois, três meses depois, quando ela me via me corrigindo, ela começou a se corrigir? Então, acho que as pessoas podem fazer isso para as crianças, tirarem fotos, eu enfatizo muito isso, tira fotos das crianças, mapeia, mostra como é que elas estão sentadas, vê se ela tem mais timidez também, porque algumas pessoas são mais tímidas, elas têm tendência de sentar assim, mostra as fotos para elas, mas se corrija, porque você vai dar, planta a sementinha, olha, eu acho que você devia sentar assim, entendeu? Mas assim vai ter a tendência de ter mais dor de coluna, vai comprimir todos os órgãos, e coração, o que seja, entendeu? O diafragma. Há uma pergunta que fizeram várias vezes aqui, e até eu vou expandir a pergunta, é sobre o uso de celular, um é o celular, porque a pessoa abaixa a cabeça, fica digitando, e junto com o uso do celular, vem o esforço repetitivo, ou seja, você fica digitando, digitando, tem pessoas que depois estão com uma LER, que é aquela lesão do esforço repetitivo. Sim. Naquela época, naquela época que saiu o Blackberry lá nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, eu ainda estava nos Estados Unidos, tinha as pessoas que sentavam nas esquinas. O Blackberry, o Blackberry é um celular, foi o primeiro que você ficava digitando, não é o seu tempo. Nem conhecia, já fui de iPhone. E as pessoas faziam massagem nas mãos das pessoas, nas esquinas, porque as pessoas ficavam com lesões naquela época. Então, já é muito comum. Então, hoje em dia, o que eu recomendo? Com certeza, a cabeça aqui pesa 5 quilos. A cabeça aqui já pesa entre 23 a 27 quilos. É mais de uma mala que a gente traz lá de fora. Então, você começar a botar, eu peço muito para as pessoas botarem, por exemplo, um pingozinho de esmalte no celular, assim, só para lembrar, começar a botar o celular mais ou menos na altura do peito, entendeu? Para poder, mais ou menos aqui, para você poder não dobrar tanto a cabeça para frente, entendeu? E evitar. E eu acho que o corpo, eventualmente, vai se acomodar, se acostumar, vai criar mais fibrosa, mais cicatriz ali. A gente vai acabar andando um pouquinho mais assim, eu acho que eventualmente. Mas o peso agora é muito grande. Especialmente eu que tenho o peso, você também tem um pescoço mais longo. Se tivesse o pescoço infundado aqui, não é tanto problema, mas se a gente tem o peso mais longo, é mais braço de alavanca, para ele ficar mais longe de você. E o que a gente está vendo, o que a gente está vendo muito hoje em dia é bruxismo. As pessoas estão se apertando de noite, por causa da tensão do dia que eles não estão conseguindo deixar ir, ou se preocupando mais do que devem. Estão quebrando o dente, apertando esse maceter aqui, parece um músculo de malhador alterofilista, entendeu? Porque as pessoas estão se apertando de noite, então fazer uma placa. O sono é essencial, ver como é que a pessoa está dormindo. Eu sou filho de psiquiatra, então eu já tomei alguns remédios para dormir, inclusive, que iria controlar o sono. O que eu decidi hoje em dia é que a gente tem ciclos de sono de uma hora e meia. Acordou, acordou, vai tomar um copo d'água, volta, tenta não acender nenhuma luz. Se não deu para dormir, levanta, vai fazer alguma coisa, mas deixa ele fechar aquele ciclo, que às vezes você fecha um ou dois ciclos e depois você acorda normalmente. É que nem a criança pequena que se mexe da noite e faz um barulhinho e depois volta a dormir. O problema é o controle. A gente não dorme mais, a gente vai ficando mais velho, você sabe disso, a gente não tem mais aquele sono profundo por oito horas. Por oito horas direto, né? Então o que acontece? A gente fica querendo controlar o sono, entendeu? Tomando remédio, tomando coisa, mas eu acho que o sono, um dia que você dorme menos, outro dia você dorme mais. Deixar o universo seguir um pouquinho mais o fluxo dele, que é normal. Você fica um pouquinho mais quebrado, mas especialmente se a gente tem acordado amanhã cedo, a gente já fica preocupado. Ai meu Deus, amanhã tem que acordar cedo. E ali, ferrou. Então eu acho que o sono é essencial, uma boa alimentação e estar feliz, né? Se não estiver feliz porque está fazendo dia a dia, não estiver bem acompanhado, se não está em uma boa relação, por favor, separe, se não está satisfeito. Vai procurar sua felicidade, gente. Olha que você está na quarentena. Vamos manter as janelas fechadas, ninguém joga em uma boa tela. Tudo, né? Não faz erro. Olha aqui. A quiropraxia trata muito essa lesão de esforço repetitivo do digitador, do computador, dor de cotovelo. Não é dor de cotovelo, não. É dor no cotovelo. Dor no cotovelo. É. O que a gente vê muito, com certeza, mas às vezes, aqui, por exemplo, você tem oito ossinhos, entendeu? Então muitas vezes a pessoa, hoje, por exemplo, eu acabei de ver uma paciente que ela operou os dois punhos. Ela estava falando para mim, eu não consigo estender esse braço aqui, está repuxando tudo lá embaixo de novo, vou ter que ver um médico que me operou para ver o que aconteceu. Quando eu peguei um instrumentozinho, comecei a soltar, ela tinha uma fibrose aqui onde é que ela operou enorme. Eu soltei essa fibrose aqui para ela, fiz uns movimentos específicos e soltei com uma ferramenta de aço, tudo só para soltar, tudo ela fez, ela falou, caramba, meu braço foi todo lá para trás de novo, então todas essas áreas. Eu gosto de trabalhar com peças originais, tá bom? Se precisar depois, você muda, mas evita de... Trabalha com peças originais que tem tendência a dar menos problemas depois. Se você chegar a um ponto e você não aguenta mais, tudo, aí por favor, ponha, porque aí a vida já está insuportável e todo mundo em volta de você também já está de saco cheio, né? Mas toda vez que você mexe cesárea para a mulher, como eu quebro fibrose aqui, às vezes a fibrose está mais de um lado e a pessoa perdeu o movimento e já está fazendo terapia para aquela articulação já há um ano, como alguém que veio à mente. Você vai lá, você quebra a fibrose toda aqui em volta da cesárea, lá dentro, profunda, profunda, a pessoa pega a perna e fala assim, gente, eu estou conseguindo cruzar a perna, então tudo isso, o tecido, ele embola. Tipo essas meninas que andam com a camiseta amarrada aqui do lado, entendeu? Eventualmente aquela camiseta fica mais repuxada para aquele lado, então tem que levar em consideração esses hábitos e esses hábitos que você tem de puxar o tecido a face, o corpo, ele se acostuma. E aí se ele está caindo para esse lado, você vai sentar mais para esse lado, você vai ter tendência a ficar mais em pé nessa perna aqui, vai dirigir caindo para esse lado, entendeu? Sentar no sofá desse lado, porque do outro lado ele não sente tão confortável, inconscientemente ele já faz isso. Então é importante ele ter essa consciência qual é o lado que eu sento. Mudar de lugar de cama é um pouco mais difícil, porque as mulheres geralmente não gostam, mas geralmente casais dormem sempre de costas um para o outro, mas tentar dar essas sacadas, entendeu? Que é muito importante, pois não. Nós temos aí um minuto para terminar. Eu tenho que te agradecer imensamente, a gente teve muita pergunta, esse vai ficar gravado no IGT da Itamucino e depois de um dia vai para o canal do YouTube da Itamucino. Então, te agradecer profundamente, como profissional, você é um exemplo de profissional, recomendo a todos que frequentem o consultório do melhor quiropraxista do Brasil aqui. Obrigado. Obrigado, espero que a gente volte em breve e segunda-feira nós vamos entrevistar a presidente da Sociedade de Pediatria, junto com nós está aqui também o Sérgio Rottier, que é o melhor dentista do mundo, está vendo, assistindo a sua live. Então, nós vamos na segunda-feira ver a presidente da Sociedade de Pediatria conversando com a gente sobre crianças, sobre voltas às escolas, espero que você que tem filho pequeno esteja junto com a gente. Obrigado, filho do coração.